Pessoal, vou lá entrar catar os ovos no galileiro. Olha aqui, acompanha aí. Olha quanta galinha aqui no chão. A nossa velha é agora de boca, olha aí. Olha o tamanho de frango aqui. Olha as pernas dele, o tamanhão. Parece uma sirema. Legal, né? Olha o galo, que galão grande. Olha esse vinho aqui de segundo. Olha, o galão bem graúdo aqui, hein? Olha, dois azuis, olha. Obrigado. Galinhona, menina, hein? São mestistas índias gigantes, essas galinhas. Olha, aquele susrinho tem mais ovos hoje. Hoje rendeu os ovos. E tem de galizé, olha. Essas galinhas botam bastante. Olha, aqui tem mais também, olha. Mais um. E eu acho que é só. Olha, tem mais aqui. Eu vim pela frestinha aqui, olha. Tava nem vendo. Dois e galizé, olha. Essas galinhas botam tanto. Gostaram? Das galinhas? Olha quanto ovo rendeu. Botou bastante hoje. Tem umas frangas novas que começaram a botar, por isso que tá rendendo isso aí. Olha que galinha. Legal, hein? Até mais, pessoal. Compartilha meus vídeos. Dá um joinha aí. Se inscreve no meu canal. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí